Olá! As mulheres indígenas estão conquistando cada vez mais espaço. É aqui de Santa Catarina a primeira cacica ou cacique mulher guarani reconhecida oficialmente no país. E é ela, a Kerichu, a nossa entrevistada desta edição do programa Mulher em Foco, justamente no mês em que se comemora o Dia dos Povos Indígenas. Acompanhe então a partir de agora. Nas eleições de 2022, ela se apresentou como a primeira mulher indígena candidata à deputada federal por Santa Catarina. E também é ex-secretária de Direito Ambiental e Territorial Indígena do Ministério dos Povos Originários. Kerichu, seja muito bem-vindo ao programa Mulher em Foco. É uma alegria muito grande conversar com você hoje. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá! Obrigada pelo convite. Eu que estou honrada de estar participando aqui do programa. Bom, primeiramente, Kerichu, explicar onde que você está, né? A gente está fazendo um bate-papo um pouquinho mais à distância, porque você está justamente no seu território, exercendo seu papel de liderança. Conta pra gente em que área você está agora. Eu estou aqui na terra indígena Morro dos Cavalos, na Tecoá, Tatá, Indurupá, no município de Palhoça, Santa Catarina. Bom, e você vem se destacando como uma grande liderança indígena, principalmente como uma grande liderança feminina indígena. E eu queria saber como é que tudo isso começou. Qual é a história da Kerichu, né? Junto do seu povo Guarani. Conta pra gente um pouco da tua história, pra gente te conhecer melhor. Então, a história é longa, né? São mais de 40 anos de história. Mas eu vou trazer aqui um pouco do meu histórico. Eu nasci numa terra indígena... Na aldeia Limeira, né? Na terra indígena Chapecó, no oeste de Santa Catarina, né? Esse território é um território caigangue e guarani. É junto, né? Então, lá dentro desse território tem uma área, que é uma aldeia chamada Limeira, que é do povo guarani. Eu nasci nessa aldeia. Eu tive uma infância maravilhosa. Eu sempre falo, assim, pros meus filhos, que eu tive a melhor infância da minha vida. Porque nesse lugarzinho onde eu nasci, morei, cresci até meus oito anos, vivi junto com os meus pais, com os meus avós, na mata mesmo, na floresta, né? Beira de rio, me alimentava do melhor alimento, né? Que tinha, que era coletado da mata e produzido nas roças que meus avós plantavam. E eu comecei a me entender, assim, mais como pessoa, como gente, né? Como diz o pessoal, né? Das aldeias, né? Eu comecei a me entender por gente. Tinha mais ou menos uns oito anos quando a escola chegou até mim, né? Ou eu teria que ir pra escola. Eu era obrigada a ir pra escola, né? Com oito anos. E eu tive que sair, estudar numa colônia no município de Marema, né? Que era atravessar o rio, né? Do lado o território indígena, do outro lado uma colônia italiana, onde meu pai sempre trabalhava ali, né? Para os italianos. Então, o meu pai achou que era a escola mais próxima que eu poderia estudar. Mas, assim, quando eu entrei nessa escola pra estudar, é onde eu senti o impacto, né? Porque imagina uma indígena sair de um território, vivendo ali no meio da mata ali e tal, e sair e estudar numa escola italiana. Totalmente contrário, né? Existia uma discriminação muito grande por pessoas que tinham cor, né? Então, eu já era uma pessoa com pele morena, né? Que estava ali... Eu assistia várias vezes, né? Essa discriminação com os próprios negros que moravam na região. E eu que estava indo para essa escola, né? E o meu pai, na época, tinha muito medo, né? Que eu sofresse essa discriminação. E aí, ele ficava o tempo todo me ensinando, me acompanhando, né? E me cuidando, né? Pra mim, não passar por essa discriminação na escola. E uma das coisas muito fortes, assim, que eu falo até hoje, pras crianças, inclusive, que me marcou muito a minha vida, foi aprender a falar o português. Isso, pra mim, assim, foi muito marcante na minha vida, assim, porque eu fui obrigada pelos meus pais a aprender, ler, escrever e falar muito bem o português, né? Falar o português correto, sem falar enrolado, né? Como era antes, né? A tua língua de casa não era o português? Não. Minha língua materna é o Guarani. Então, assim, ali começa uma... Já começa, né? A partir dali já começa esse lugar, né? De luta e resistência pra sobreviver, né? Tanto no meio dos não indígenas, mas também aprender pra poder fazer a defesa dos indígenas. Era assim que meu pai falava. Você vai ter que aprender a falar bem o português pra você se comunicar com as pessoas de fora, pra também defender o povo, né? E aí, quando eu tinha meus 15 anos, a minha avó, ela acabou saindo, né? Desse território, acabou separando o meu avô e foi embora, né? Foi embora pra Paranaguá. Eu fui com ela, né? Fiquei um pouco vivendo nesses lugares, né? Nas aldeias, enquanto a minha avó tentava, né? Se realocar, se estabilizar na vida, né? Então, teve esses momentos também. E aí, depois, então, minha avó, ela vai embora pro Rio de Janeiro, né? Lá pra Sapucai, lá pra Angra dos Reis, lá naquela região. E aí, eu volto com os meus pais, né? Eu volto a morar com meus pais. Mas aí, eu já também... Foi, assim, acho que a primeira saída do espaço onde eu morava pra fora, pra outros lugares, né? Então, quando eu saí pra fora e comecei a fazer essa comunicação da língua portuguesa, né? Conversar com as pessoas e conhecer também, né? Ajudando também meus pais, meus avós. Eu consigo conhecer um pouco mais desse mundo aqui fora. E aí, nesse período, então, que até meus pais se deslocaram dessa região da Limeira e foram lá pra Paranaguá e ficaram um tempo em Curitiba vendendo artesanato, né? E aí, era um lugar, assim, de sofrimento mesmo pra minha família, porque não tinha como arrumar dinheiro pra vir embora e nem como sobreviver nesse lugar, né? Com a venda do artesanato. E aí, eu... Como eu tava já... Me comunicava muito com as pessoas, eu acabei procurando um trabalho e arrumei um emprego em Curitiba de doméstica, né? Cuidar uma casa de um casal de senhoras, onde, acho que foi meu primeiro emprego naquela época, assim, né? Fora, e aí... Onde também consegui sustentar minha família. Foi um período que você ficou afastada da liderança indígena, da cultura indígena também, de alguma forma? Sim, fiquei bem afastada mesmo. Aí, eu fiquei... Na verdade, desse período, eu fiquei oito anos fora do território, morando fora do território. Logo depois, então, meu pai foi pra Limeira, ficou esses oito anos, depois ele recebeu um convite pra trabalhar de professor aqui numa Ceambu, né? Que é aqui perto da terra, em Vigiam Moura do Cavalo. E aí, meu pai veio pra cá. Meus pais, né? Meus irmãos, minha mãe. E, nesse período, eu acabei vindo, vindo ao encontro dos meus pais. Aí, assim, pra mim, foi, acho que, o retorno, né? Pra comunidade, porque... Na época, assim, foi muito emocionante, assim, pra mim, porque como eu fiquei oito anos fora do território, e eu saí do território e não voltei mais, né? Fiquei todo esse tempo trabalhando, trabalhei, e depois saí desse lugar, acabei arrumando outro emprego, já tava, assim, muito socializada, nesse mundo de fora, né? E aí, então, eu retorno pro território. E quando eu retorno pro território, os meus parentes que estão morando aqui no território, eles vêm e me recebem muito, assim, com muita alegria, mas ninguém fala em português comigo, todo mundo vem falar em Guarani comigo. E pra mim, era uma alegria imensa, assim, sabe? Porque receber as pessoas falando na língua é dizer assim, você é um dos nossos, e nós estamos aqui. Então, isso, pra mim, assim, foi esse retorno mesmo, de dizer assim, eu nunca mais quero sair do meio do meu povo, né? Em 2002, quando a escola aqui no Morro dos Cavalos foi construída, eu fui chamada pra dar aula na escola Itatul, pra alfabetizar. E eu fui convidada, na época, pra dar aula pros alunos do primeiro ano, pra dar aula na língua portuguesa, assim. E tinha um professor também, na época, porque os professores indígenas, na época, eram contratados somente como intérprete, né? De um professor não indígena. E tinha um outro professor indígena também que era contratado pra ser o professor intérprete, assim. E aí, eu fiquei muito, assim, aborrecida com aquilo. Eu achei que eu tava sendo discriminada pela Secretaria de Educação, porque eu conseguia dar aula nas duas línguas, tanto em português, quanto em Guarani. E foi onde, junto com essa pessoa mais velha, né? Que era o professor intérprete, a gente começou a trazer as aulas nossas, tudo na língua Guarani. E aí, a gente foi rompendo com a língua portuguesa dentro da sala de aula, trazendo tudo na língua Guarani e pensando na educação escolar indígena, uma educação indígena, né? Que era o que o meu pai trabalhava já, né? No Maciambu. E quando eu comecei a trabalhar esse modo diferenciado, específico, da língua Guarani dentro da escola, eu comecei a ser muito procurada pela comunidade e ter esse apoio da comunidade, porque a comunidade começou a se sentir fortalecida no período. Já se tornava uma liderança, né? De alguma forma também. Isso, ali eu falo assim que isso me trouxe a liderança, sabe? Foi esse momento que me traz a liderança, porque nesse momento que eu tenho todo o apoio da comunidade, das lideranças, das famílias, e eu sou questionada pela coordenação não indígena, pela própria educação, eu começo a procurar a entender os direitos, os direitos indígenas, os direitos da educação indígena, os direitos da língua materna, esses direitos eu começo a procurar e eu lembro assim que eu peguei a Constituição Federal, principalmente o artigo 210 que fala sobre a educação, eu pegava aquela Constituição e ia lendo e já na internet ou na internet colocando lá e simplificando a fala dessa língua mais jurídica, trazendo ela para uma língua muito fácil de compreender e de responder e de falar e de ensinar meus parentes também a fazer essa defesa. Aí fui de novo para dentro da Constituição, para ler essa questão dos direitos e sim, existia a possibilidade de colocar um coordenador indígena, um diretor indígena, só está seguindo, estando de acordo com as normas que estavam sendo colocadas, tanto pela Secretaria, quanto pela LDB e tudo que era ligado à educação, sim, é um direito que está garantido para nós. E eu fiquei pensando por que a gente não pensou nisso antes, a gente está sofrendo muito por conta dessas perseguições, tendo que a gente tem um direito. E aí, assim, isso levou também a conversar com a comunidade, falar, não, a gente tem o direito de ter uma coordenação indígena aqui dentro da escola. E aí, ali, a comunidade, então, indo fazendo essa luta e trazendo esses espaços, reconquistando esses espaços. Então, ali, para mim, foi o lugar onde não tinha mais discussão para poder dizer pode ou não pode, porque eu estava muito respaldada pela lei e pelo direito. Então, me torna ali, nesse lugar, um porta-voz da comunidade, uma defensora da questão do direito, mas também um avanço dentro do território, de ocupar esses espaços. Kerexu, a partir daí, começa toda uma história e uma trajetória tua que, enfim, te levou a outros patamares, inclusive, sendo uma liderança indígena hoje internacional. E aí, a gente quer saber um pouco mais sobre todos esses espaços que você conseguiu ocupar enquanto mulher, enquanto indígena. A gente vai só fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com a nossa entrevista hoje no Mulher em Foco, conversamos com a Kerexu, ela que é uma grande liderança indígena, uma referência quando se fala em mulher indígena. Kerexu, você estava nos contando sobre a tua trajetória, sobre como começaram as tuas lutas e a tua percepção enquanto liderança dentro dos povos indígenas e essa mulher indígena que acabou aparecendo aí e todas as lutas e preocupações e desafios e, enfim, lugares que você conseguiu ocupar a partir disso também. Então, assim, para mim, foi a partir desse lugar da escola, por exemplo, que eu começo a fazer essa luta, a me entender como uma liderança, a entender toda a questão do direito dos povos indígenas e fazer essa resistência. E, ao mesmo tempo que fazer essa luta para fora, também fazer essa luta para dentro, conseguir fazer esse diálogo dentro da comunidade e representar lá fora, mas também trazer esse lugar de diálogo dentro da comunidade de mudança, de transformações, né? E, para mim, isso foi muito importante nesse período de escola porque eu consegui dialogar muito com a comunidade e trazer a responsabilidade também das mulheres, né? Que sempre assumiram esses papéis importantes, né? na comunidade, nas famílias, nos núcleos familiares que nós temos, né? Ainda hoje, é tradicional do povo guaraní ter os núcleos familiares e quem lidera praticamente esses núcleos são as mulheres, as mulheres mais velhas, né? Que vão estar dando conselho, falando da época do plantio e tudo mais. E isso, se não... Era muito difícil de aparecer, né? Para fora, sempre a figura do cacique. E aí, comecei a fazer esse diálogo com as mulheres. Aí, fiz um trabalho muito, muito bonito, assim, que, para mim, foi me fortalecendo como mulher também, né? Um trabalho em Biguassu que eu começo a fazer com as mulheres de Biguassu é chamado Cunhanguerecó, que é Vida das Mulheres, né? Pensando mais essa questão da cura, da medicina, né? Da espiritualidade da mulher e do comportamento e tudo mais, né? Relacionado à vida da mulher. E aí, eu tento trabalhar isso no Morro dos Cavalos também, né? Com as mulheres do Morro dos Cavalos, essa questão da vida da mulher, mas eu percebo que no Morro dos Cavalos tinha uma coisa que não era aquilo, né? E as mulheres queriam trabalhar. e percebi naquele período que a diferença de Morro dos Cavalos com o Biguassu era que a necessidade de conseguir alimento, conseguir sustentar uma família dentro da terra indígena Morro dos Cavalos era muito maior do que pensar em si próprio. Era pensar nos filhos na família. e isso também relacionou a minha vida a pensar o território, né? Porque Morro dos Cavalos é um território que estava numa luta muito árdua para a demarcação da terra, não tenha fósse plena ou exclusiva do território. Biguassu já é uma terra homologada com um processo concluído. Isso, sim, para mim foi muito bacana, né? Que eu fui entendendo esse processo de como uma coisa era ligada à outra. E quando a gente começou a trazer a entender qual era o propósito das mulheres a gente criou o Cunhanguerembiapó que quer dizer os afazeres das mulheres, né? O trabalho das mulheres. E aí a gente começou a fazer projetos, buscar apoio para fortalecer o artesanato aqui na terra indígena Morro dos Cavalos, né? Isso, sim, foi o que me coloca como responsável como cacica no Morro dos Cavalos. Então foi uma coisa que partiu da comunidade mesmo esse desejo de que você se tornasse se efetivasse enquanto liderança e até que você chegasse efetivamente a ser a cacica, né? Que é a cacique mulher que foi a primeira cacica reconhecida oficialmente no Brasil. Sim. Então aí foi ali mesmo, né? A comunidade me me coloca, né? Nesse lugar que fala que eu vou trabalhar agora pelo direito do território, da terra indígena. E foi ali, né? Que eu aceitei o desafio e aí muito fortalecida já, não só pelo Monte Cavalo, mas pelas lideranças guaraní também, né? De outros lugares que começam a vir até a minha, me trazer conhecimentos. era muito importante também nesse período que durante, né? A minha posse como cacica eu recebi um ritual, né? De preparação e de uma benção pra poder enfrentar esse mundo lá fora que a gente tava fazendo uma luta que agora era pelo território, né? Que era uma luta bem maior, assim. Então isso me assustava um pouco ao mesmo tempo que me fortalecia, né? Todo esse amparo. Então, assim, dentro do cacicado pra mim foi uma escola, né? Tudo isso tentando me entender como pessoa mas também não querendo interferir ou passar por cima de algo que não é do meu povo, né? Tentar impor algo e aí fui pra esse lugar também porque daí lutar com a terra eu teria que ir pra Brasília falar com a FUNAI falar com o Ministério da Justiça falar com a Casa Civil falar com a Presidência, né? Falar no Supremo Tribunal Federal eu teria que ocupar esses espaços pra ir lá e defender o meu território, né? Então, quando eu comecei a ir pra esses lugares eu fui muito bem recebida também pelo movimento nacional indígena que tinha várias outras pessoas, né? Inclusive Tônia Guajajara conheci nesse período, né? Que ela era coordenadora da COIAB e logo em seguida foi escolhida pra ser a coordenadora executiva da PIB e eu fui muito bem acolhida e aí batiam em cima da cacica queretiu, né? Da cacica eunice, né? Que o meu nome é português e aí indo representar e falar com autoridades, né? Nesses lugares pra fazer a defesa do território e ali então teve o período desse reconhecimento, né? Do movimento indígena nacional onde eu sou a primeira mulher cacica guarani política, né? Nesse lugar político A partir do teu movimento como cacica esse movimento que também é um movimento muito político, né? Como você falou outras te antecederam mas teve esse reconhecimento como a primeira oficialmente reconhecida no Brasil a partir daí outras também foi um abrir de portas pra que outras mulheres também pudessem ocupar esses espaços de liderança, né? de forma mais efetiva Então, mas exatamente então tinha eu lembro que na época quando eu fui pra Brasília e aí as pessoas pegaram e falaram começaram a me chamar da primeira cacica e tal e aí eu sempre me colocava nesse lugar, né? De não que tem outras cacicas aí eu me encontrei com a cacica pequenina, né? Que ela é lá do Ceará que foi a primeira cacica do Brasil, né? uma mulher cacica e aí eles fizeram esse encontro com nós duas acho que foi lá em 2012 não lembro direito assim, né? Mas assim falaram acho que tem uma cacica, né? que é uma uma nordestina, né? do Nordeste muito guerreira também e ela é pequenina igual você, né? inclusive o nome dela ela é conhecida como cacica pequenina e aí eles fizeram esse encontro a gente encontrou as cacicas ali que eram reconhecidas então a partir dali teve um assim já tinha esse anseio maior das mulheres irem mas não terem esse espaço e eu comecei a ir nesse lugar inclusive das mulheres do meu povo assim a puxar essas mulheres a dizer onde que tem cacica, né? onde que tem cacica vamos trazer essas mulheres para falar e tal e começou essa mobilização daí Sônia ela entra para a coordenação executiva da PIB e aí nós eu lembro assim que no início era eu Sônia Télia Chacriabá era Puitembé que eram as mulheres que eu lembro assim que a gente parava para conversar sobre esse lugar esses papéis das mulheres e a ocupação das mulheres nesses espaços então e aí as mulheres vêm as mulheres vêm chegando e vêm ocupando esses espaços maiores tem um sentimento aí de um olhar interno de tu olhar para ti mesmo e te ver como essa liderança indígena tem esse movimento dentro da comunidade de trazer outras mulheres de fazer esse fortalecimento e como que é esse olhar de fora tanto quando eu digo de fora pode ser dentro do território indígena e também da sociedade ao se deparar com esse movimento e esse fortalecimento da mulher causa um estranhamento ou pouco a pouco a comunidade vai cada vez aceitando mais esse fortalecimento das lideranças indígenas femininas olha eu assim acho que a partir do momento que eu me entendi como mulher guarani indígena que existiam vários tabus contados sobre a mitologia sobre a mulher como eu falei dentro da própria cultura mas quando eu entendi esse lugar tipo aquele medo aquela dúvida foi embora causou um pouco de estranhamento principalmente nos homens que eu trabalhei três anos coordenando o povo guarani nacional como coordenadora até não der da comissão guarani europeia são seis estados onde o povo guarani está espalhado e isso causava como se fosse um confronto né e aí e aí assim quando eu fui apontada escolhida para ser essa coordenadora do povo guarani eu me apresentei falei eu aceito estou pronta para fazer essa coordenação só que vou colocar duas duas questões uma delas é que as mulheres venham trabalhar comigo como liderança de todos os territórios a gente vai mobilizar todas as mulheres de todas as aldeias e a outra questão é trabalhar com essa questão dos conflitos mesmo né é fazer esse esse diálogo de conflitos né mas assim acho que o que eu vejo hoje e que para mim é muito importante e que traz sentimento uma certeza né de tudo aquilo que eu estou fazendo trabalhando para o nosso povo coletivo né a luta pelo direito dos povos indígenas e aí assim não só mais pelo povo guarani mas para os povos indígenas do Brasil é eu trago assim com muita honra dentro de mim assim porque eu sei que para chegar até aqui onde eu cheguei muitos dos nossos tombaram né nos seus territórios né nos seus lugares e você acha que conseguiu cumprir a sua missão ficando aí aproximadamente um ano né na secretaria à frente da secretaria de direitos ambientais e territoriais indígenas dentro do do então recém criado ministério dos povos originários né ele foi criado você já assumiu a secretaria foi uma grande responsabilidade uma grande representatividade também sim foi um desafio muito grande mas desde o início né quando a gente começou a pensar principalmente com as mulheres né pensar esses lugares estratégicos principalmente na área da política né ocupar esses espaços da política partidária das candidaturas indígenas e tudo mais teve também essa resistência muito grande principalmente pelos mais velhos né que falavam que não podia misturar a política com a luta né e aí nós mulheres olhamos e falamos que a política também é um lugar de luta né e a gente são armas e ferramentas que a gente precisa né ter posse pra poder usar o presidente prometeu o ministério dos povos indígenas e a gente foi pra pro o GT de transição de governo né eu participei desse GT de transição onde a gente pensou todo o governo atual né pensando como povos indígenas e construindo o ministério dos povos indígenas então assim ela tá essa construção do ministério ela vem desde esse período né até chegar na própria estruturação é quando a gente consegue é criar o ministério dos povos indígenas que ele é divulgado a criação dos povos indígenas e a Sônia ela é convidada pra ser pra ser a ministra quando Sônia vem eu falo tô indo embora agora vou descansar no meu território vou lutar pela homologação do Morro dos Cavalos e tudo mais e vem embora e aí Sônia me liga seis horas da manhã e fala Cretiu volta você vai ter que trabalhar aqui comigo né e aí eu nossa fiquei pensando falei vou pensar ela falou pensa rápido né que eu quero que você fique aqui próximo e era numa pasta inclusive pra falar sobre demarcação de terra né a pasta a pasta mais desafiadora aí né do Brasil é a questão da demarcação de terra e aí falei com a minha família tudo e falei eu vou eu vou vou tentar pelo menos um ano porque acho que eu não consigo viver muito tempo fora do território né e fui fui pro ministério cheguei e é tudo novo né planejar o ministério a estrutura né as coordenações todas as passas dentro do que que a gente vai trabalhar tudo isso né construí tudinho e eu fui com esse objetivo de ficar um ano falei vou ficar um ano em Brasília e se eu né achar que devo ficar mais eu vou ficar mais senão eu vou fechar um ano e volto né porque a minha ideia era trabalhar essa construção a estruturação do ministério então assim foi foi muito bom pra mim uma experiência muito boa assim porque hoje assim eu olho assim e falo a gente sempre vai porque a demanda indígena ela é muito grande muito grande mas trabalhar nos processos demarcatórios e a gente vê por exemplo oito terras homologadas sendo que os processos passaram por essa secretaria onde eu trabalhei em cima dos processos onde o presidente Lula teve né assinou os territórios lá e homologou as terras indígenas trabalhar outros processos assim tipo não tem preço né tem preço dizer não eu faço parte disso né e também ter esse reconhecimento dos povos indígenas assim né que deu certo só que isso foi até abril não durou muito assim sabe porque quando o presidente Lula ele assina as primeiras terras a perseguição então vem o ataque da bancada né da bancada ruralista da bancada né do congresso nacional é atacando o ministério dos povos indígenas inclusive correu o risco inclusive de ser extinto né nesse período o ministério mas a pasta principal que era sobre a demarcação de terra ela foi extinta do ministério então a gente teve que naquele período até eu mesma participei dessa reunião assim e aí eu falava assim ou é eles falavam ou é a secretaria da demarcação de terra ou é o ministério e aí eu pensava meu Deus justa a minha pasta né da secretaria não mas assim acho que é tudo bem a ministra falou a gente não vai abrir mão na demarcação e aí no dia assim porque o Leandro não tinha outra não tinha outro lugar para sair né aí a gente falou não a gente quer a gente fica com o ministério né e pode tirar né a pasta de demarcação né porque a gente precisa desse espaço para continuar lutando né e durante o ano né que mesmo assim essa pasta sendo retirada e nós ainda trabalhando na reestruturação de uma nova pasta de novo né a gente trabalha a pasta de demarcação daí ela é retirada e a gente começa de novo a repensar e levantar de novo essa secretaria enquanto isso a gente vai para fortalecer então a proteção dos territórios né e ali então dentro da proteção dos territórios então eu começo a lidar diretamente nesses territórios de maiores conflitos do Brasil né que é o garimpo que é a que é o agro né indo para as terras indígenas que são os tráficos né os tráficos de droga tráfico de animais tráfico de pessoas né desses lugares então eu fiquei muito nessa linha mesmo de frente de enfrentamento diretamente né com esses maiores conflitos que existem no Brasil todo né só que tinha uma coisa muito forte assim que que às vezes dentro de mim assim me chamava muito que era o meu território porque o meu território não foi homologado né durante esse período e pior que o meu território também estava sofrendo ataques né meu território também está sendo invadido e que eu não poderia falar diretamente sobre o meu território porque principalmente na homologação porque eu sou parte interessada então lá não poderia eu diretamente fazer isso né e eu pensava eu preciso fazer isso e foi pra isso que meu povo também está acreditando muito que eu esteja aqui né mas eu não posso fazer então assim eu poderia encaminhar tudo isso mas eu mesmo fazer isso né de frente porque eu não poderia então assim tudo isso assim me me fortaleceu né muito por um lado pra que eu tivesse certeza né se eu continuaria ou não né até chegar no final do ano né conversar com a ministra e falei ministra eu vou voltar pro território todo esse trabalho né de proteção dos territórios ele tem muito a ver com a proteção e a preservação da própria história e a gente vai acompanhar agora um vídeo que fala um pouco sobre isso sobre a importância de preservar essa história a importância de olhar pra esse Brasil com a presença dos povos indígenas o futuro é aquilo que o passado quis destruir é a vida que o perverso quis dizimar mas com a força e a sabedoria da ancestralidade persiste persevera luta existe o futuro é o oposto de um passado que deve ser ultrapassado que é selvagem que é pobre que é irrelevante que o futuro agora saia de seu esconderijo de cesto de palha lacrado a cera e surja deslumbrante pintado de urucum e genipapo preparado com as dádivas de um mundo de concreto que também é seu o futuro se revela as amarras se desatam nossas vozes bradam terra indígena futuro ancestral nunca mais um Brasil sem nós ministério dos povos indígenas Brasil união e reconstrução governo federal nunca mais um Brasil sem nós um material que traz uma mensagem muito importante e muito significativa para nós povos indígenas quando a gente trouxe esse lugar do nunca mais um Brasil sem nós foi assim como se fosse um grito entalado na garganta que a gente vinha todo o tempo fazendo essa resistência para ocupar esses espaços e a gente não conseguia chegar e quando a gente fez essa união coletiva dos povos indígenas a gente conseguiu chegar nesses lugares e em vários lugares não foi só num lugar então assim de dizer que o Brasil é território indígena e por ser esse território indígena ele precisa também estar em todos os lugares seja no legislativo no judiciário no executivo precisa estar presente os povos para poder também falar sobre si então nesse momento que a gente consegue fazer essa ocupação então a gente dá esse grito de guerra falando nunca mais um Brasil sem nós e assim a gente vai espalhando para todos os lugares aqui em Santa Catarina principalmente a gente precisa romper com esse lugar e falar nunca mais Santa Catarina sem nós porque nós precisamos ocupar esse espaço porque nós existimos resistimos e existimos e com certeza você a sua liderança tem um papel muito importante em tudo isso e em tudo isso que está acontecendo e nessa reafirmação da cultura e dos povos indígenas querido tio muito obrigada pela participação aqui no Mulher em Foco foi uma honra poder conversar contigo e trazer um pouco da tua história da tua representatividade e da tua liderança obrigada mesmo de coração e a gente se encontra na próxima edição do Mulher em Foco até lá Tchau Tchau